E aí galera, está começando mais um programa Dê Tá Na Moral, todo sábado, seis e meia da tarde, aqui na sua TV Santa Cecília, com mais 19 reprises durante toda a semana, tanto aqui na TV Santa Cecília, quanto TV Conde Santos, São Vicente e Praia Grande. Dê Tá Na Moral Dê Tá Na Moral